O Vasco agradece, Léo Lima, enfiou para o Diego Patel, gol! Gol! Diego Souza para o Palmeiras, 25 minutos do primeiro tempo no palestra, uma bola enfiada para o Diego, cadê a defesa do Vasco, e aí ele bateu para o gol, vamos ver a posição do Diego, que pareceu legal, e o Palmeiras faz 1 a 0. Estava demorando, Jota, a terceira oportunidade que o Palmeiras cria, e um golaço do Diego Souza. O Leandro aqui pela esquerda, a bola é para ele, de primeira, coloca, gol! Goool! Alex Mineiro! O Palmeiras faz 2 a 0 aos 38 minutos do segundo tempo. O Leandro colocou ali na pequena área, e o Alex Mineiro só desviou. 2 a 0. É aquilo que eu dizia anteriormente, o Leandro precisa um jogador que joga com ele, para colocar essa bola na frente, para ele chegar e fazer esse cruzamento que ele faz perfeitamente. E a primeira jogada que ele chega no fundo e cruza muito bem, o Alex Mineiro na sua especialidade antecipa o zagueiro e faz o segundo gol. E aí Obrigado.